Música Estância turística de Olambra, a inconfundível cidade das flores. Museu histórico e cultural, uma viagem no tempo, fotos, exposições de objetos e tudo sobre a colonização holandesa na cidade. O portal da cidade é uma edificação típica holandesa, imponente, abriga o serviço de atendimento ao turista. A produção de flores com técnicas especiais de plantio e cultivo, com níveis de excelência em qualidade e padrão europeu. São 350 produtores rurais e 60% de toda a comercialização nacional. Na gastronomia, o verdadeiro sabor dos pratos típicos da Holanda e da culinária europeia. Lago Vitória Regia, um espelho d'água com pista para caminhada em meio à natureza. O Garden Center é um shopping de flores e plantas com a maior variedade de tipos e espécies do Brasil. Moinho Povos Unidos, o maior da América Latina, com 38 metros de altura e 6 pavimentos. Homenagem aos 60 anos da imigração holandesa no Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto